Um policial civil foi preso por estupro de uma criança de seis anos em Curitiba. O caso teria acontecido durante um churrasco na Vila Guaíra. O caso está aqui no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente no Cria da Polícia Civil. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da menina contou aos policiais que a filha a procurou chorando e afirmando que o policial tinha colocado as mãos nas partes íntimas dela. Ainda segundo o boletim, uma outra criança que estava com a menina gravou o homem levando a vítima para o banheiro, puxando a menina pela cabeça. O vídeo foi mostrado pela família aos policiais. A mãe da vítima disse ainda que a menina estava sangrando. Depois disso, uma confusão se iniciou no local e o suspeito foi contido por participantes do churrasco. A polícia foi chamada e prendeu o suspeito. Ele e testemunhas foram encaminhadas para a Central de Flagrantes, aqui na cidade de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, além de criminalmente, o policial vai responder a um processo administrativo. Em nota, a organização afirmou que não compactua com desvios de conduta, que são rigorosamente investigados, julgados e punidos nos rigores da legislação vigente. O policial está preso na sede do COPE. Um caso de pedofilia, é a acusação, é importante a identificação, porque aí é uma compulsão. A pessoa pode fazer isso seguidamente se ficar em liberdade, se não for de alguma forma punida.